Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna e desculpa o vídeo caseirão de cara logo aqui, porque o que é que acontece? Vazou no dia de hoje o contrato do Diego Souza, o contrato de proposta, a proposta na realidade que foi feita pro Diego Souza com salário, com premiações, com tudo isso que eu não vou nem repercutir isso. E muita gente na internet tá preocupada, pensando, poxa cara, será que agora o Diego Souza ele não vai mais vir pro esporte, ele não vai vir mais agora? Será que o Vasco vai fazer agora uma proposta maior do que o esporte fez? Agora vai vazar tudo, agora vai ficar complicado? Primeiro vamos por partes, tá? Geralmente, quando tem um vazamento de contrato, geralmente quando tem um vazamento de contratação, ele tem um certo delay. Então nunca é 100% a informação que vazou, por quê? E principalmente quando é uma negociação, porque quando sai essa proposta, quando sai esse vazamento, geralmente essa conversa já andou dois, três dias e quando o repórter, quando um digital, quando alguém traz essa informação, geralmente já tá já adiantada as informações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, geralmente quando a gente vaza uma informação, a gente tem a preocupação de saber como é que tá o andamento da negociação e se vai atrapalhar a negociação. Isso já aconteceu muito comigo, eu já tive algumas informações que eu segurei porque eu sabia que ia atrapalhar. E as informações quando eu solto, que são poucas que eu tenho informações, mas as informações que eu tenho quando eu solto é porque eu já sei que não vai atrapalhar. Eu já sei que são informações que vão sair e não vai dar muita dor de cabeça porque o negócio ou já tá fechado, ou já tá muito próximo já de concretizar e não tem mais perigo de melar. Então basicamente é dessa forma. Um cara que é amigo do Diego Souza, tava intermediando as negociações. Não vou falar o nome dele aqui, pra não dar nem direito de resposta, né? Mas aí você vê no Twitter, no Instagram, tem o nome dele. Ele vazou essas informações e aí o que é que acontece? Por que que ele vazou? Porque ele ficou chateado, porque ontem teve uma reunião da diretoria do esporte. Eu falei até no vídeo mais cedo, se você não viu, procura aqui no canal que você vai ver a foto, né? E nessa foto, supostamente, tava uma chamada de vídeo com o Diego Souza, né? Então ele ficou chateado, basicamente, porque não foi convidado pra esse jantar, basicamente. E aí ele soltou o verbo, soltou o áudio, o áudio vazou, soltou no próprio Twitter, né? A proposta oficial, o contratinho oficial do esporte, né? Falando sobre essa negociação. E aí repercutiu negativamente demais, a diretoria do esporte ficou chateada. Porém, o repórter Antônio, ele trouxe uma informação importante, que essa foi a primeira proposta que o esporte fez. Em seguida, o Diego fez uma contra-proposta e aí o esporte aceitou. Então, esse contrato que tá aí, ele não é o contrato verdadeiro, não é a proposta oficial do esporte. Foi a primeira proposta oficial. Já tem outros valores, inclusive o repórter Antônio divulgou. Tá no Twitter dele, você pode dar uma olhada lá. Não vou falar salários aqui pra ninguém ficar me irriteando aqui, dizendo que eu quero atrapalhar nada disso, tá? Mas ele já soltou essa informação, essa informação já tá circulando. Então, não atrapalha mais a negociação, gente. Não atrapalha mais a negociação. Se o Vasco for se basear nesse valor que foi divulgado, ele vai se basear num valor que não existe mais. Porque provavelmente o Diego fez uma proposta maior e o esporte já aceitou. Segundo as informações que saíram, ele já aceitou, né? Então, essa proposta que ele vazou não atrapalha mais. O que é chato disso? É chato porque mostra que é uma diretoria que tá vazando informações. No começo do ano teve muito isso e continua acontecendo isso no esporte. E são informações importantes. Talvez, se esse contrato tivesse saído há três dias atrás, quatro dias atrás, poderia atrapalhar muito. Mas nesse momento não atrapalha tanto. A verdade é essa, né? E outra coisa que eu tô vendo muita gente reclamando é que o jornalista tá pegando as informações e divulgando. Gente, já se tornou público. Não adianta você querer que o jornalista não fale mais sobre isso porque já se tornou público. E o jornalista, gente, ele não tem a preocupação do torcedor. Ele quer a informação pra soltar. Ele vive disso. Ele vive disso. E o mundo vive dessa forma. Então, não adianta querer mandar direct reclamando com o jornalista. O trabalho deles é esse. Eles não estão errados, não. É o trabalho que eles fazem. Então, não tem a preocupação, por exemplo, se eu tiver uma informação que eu sei que vai atrapalhar uma negociação, eu não vou soltar. Como eu já tive algumas informações que eu não soltei. Porque eu tenho uma preocupação como torcedor. Mas o jornalista, ele não tem, cara. Ele quer trazer a informação. Então, não adianta a gente ficar chateado com isso. O mundo é dessa forma e não vai mudar. Na minha opinião, não atrapalha mais em nada porque tem esse delay. A proposta já é outra. E o que esse rapaz divulgou, não tem mais nada que atrapalhe. Então, agora é aguardar, gente. É aguardar porque eu estou com um pressentimento que nesse Natal pode sair a confirmação. Estou aguardando, como vocês aí, para sair a confirmação. Então, fica tranquilo. Fica de boa. Tem profissional trabalhando dentro disso aí. Tem uma galera que está intermediando aí, que sabe trabalhar o negócio. Vamos aguardar porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. E o torcedor do esporte, assim como eu também, a gente vai ganhar esse presente. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você acha que vazamento dessa forma atrapalha? Comenta aqui. Você acha que não, que não atrapalha, que dá para seguir? Comenta aqui também. Vamos fazer aquele debate sadio. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.